Pintaram minha x7 de vermelho, pintaram minha x7 de vermelho, como que eu vou na mecânica Com essa x7 vermelha, eu vou levar tiro, meu Deus, cara, seja o que Deus quiser, eu vou correndo, ninguém vai pegar eu, é a patroa, porra, é o Brian, piloto, ai, É o Brian Pior que eu falei que eu ia proteger ele, não matei nenhum Falei que eu e ele garantia a todos, confia Oh, filha da mãe, velho Ah, gente, pelo menos eu tentei falar que eu não fui... Mano, para, olha a quebradeira ali, você tá louco, vamos acabar comigo Nossa, meu cachorro Como que eu saio aqui? Não tem como sair aqui, não Peraí Dá pra eu subir por aqui Nossa, tá pesando demais, hein, tropa Cinco... Ai, gente, tem o cara do Corinthians ali, gente, tem o cara do Corinthians Ai Oi, desculpa, eu não vi que eu derrubei, vem cá Não vi que eu derrubei, me perdoa, me perdoa Sem minutos de denização, sem minutos de denização Deixa eu fazer uma pergunta, se eu sou amiga, você e Saminho, que são super sinceros comigo, BK deu em cima em alguma menina aqui na mecânica Até eu nunca nem vi esse doente aqui Hoje, aqui, quando ele tava lendo Ah, não vi não Eu lembro vagamente, minha memória tá meio fraca Ó, se ele fazer alguma coisa, eu falo Vagamente, eu posso lembrar de alguma coisa também, se você quiser Hã? Vagamente, eu posso lembrar também, eu vi de longe, assim, mais ou menos Com quem? Quem que era? Com a novata Quem que é a novata? A Nath Ah, eu vou perguntar pra ela agora, a Nath é minha parceira, eu vou ligar pra ela agora Liga, liga pra ela, liga pra ela E ela namora logo com o Smith, tá? Ai, nossa Mentira Não, é sério, a Nath namora com o Smith Peraí Isso é verdade mesmo, que eu vi ela conversando Eu não tenho o número dela, mas ela vai vir daqui a pouco, que eu vou pedir, já vou perguntar pra ela, eu te aviso, não sou atis Obrigada, Saminho Mas vem cá, eu tenho que fazer uma pergunta aqui, que me deixa um bocado rápido Peraí, Saminho, peraí Ô, ô, Smith Deixa eu falar Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Por acaso, sua namorada é a Nath? Não Não? Então é fake, meu homem é fiel, não vem querer falar a merda do meu homem, que ele é fiel, ele é um homem honesto, tá bom? É fã ou hater? É hater, né? É óbvio que é hater, Smith Aham, acredito Tá? Ele é fiel, eu sei disso Isso não adianta, ninguém vai estragar o nosso relacionamento Até mais um beijo Ele é fiel Não, gente, ele é fiel Ele é fiel Mas deixa eu falar, Nath, mas deixa eu falar, tu já foi dona de pizzaria, tu? Não, eu não Daqui? Ah, então confundi, então Eu não Eu vim com a pizzaria da Milionaire, mas eu não era dona, não Como que era o nome da dona? Tu conhecia ela? A Louise É, nossa, era muita gente boa É, era Por um minuto eu achei que você era ela, mas... Ah, vai se fuder, porra Mas é que era a Noura e era dona da pizzaria, né? Que? Mas é que já faz muito tempo A última vez que eu falei com ela foi ano passado, faz seis meses É, complicado É, por isso que, né? Foi de vapo É, mas eu acho que tu foi precipitada aí Não, relaxa, eu confio nele Eu também confiava na minha e o meu cúco abertinho Oi, loirinha Sério? É, me fudiu Oi, oxe Gente, estão falando que meu homem está me traindo Oxe Ah Seis carinha do Corinthians É só Corinthians Não é pra matar a Turquia A Turquia é nosso aliado A Turquia é de casa O Scott falou que era a tribo, velho É, a tribo Só não mata a Turquia É, Scott Bota a porra da Mansour Do uniforme do Mansour, por favor Essa aqui também é a Mansour Não, não é não Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que pôr Ó, tudo menos Turquia Turquia não é O resto passa Aí, gente, tá vendo? Ah, mesma coisa, né? Gente, eu vou nessa Boa noite, viu? Boa, boa da parte do... Dormou bem Tchau, tchau, tchau Ai, ai Cuidado com as coisas aí Às vezes pode ser só coisa que colocam na nossa cabeça Mas não é verdade Né? Pode ser mesmo Exatamente A cabeça Ele vai botar na sua cabeça mesmo Exatamente Ah, ele sentiu a mão Você não falou as palavras certas E não sabe o que é Se ele fizer qualquer coisa, eu mato ele Eu mato Ah, mas eu vou te contar Vai ser a guerra da cidade Vai ser a pior guerra da cidade Vai ser sangue Sangue por sangue Senhor e senhora Tá namorando agora? É, agora meu nome é Patroa Mansour e Moedas Moedas? Moedas é fora Vai, caralho, mano Boss Bitcoin? Não, mano Boss Coin? Boss Coin? Boss Coin? É, Boss Coin É, Boss Coin É, Boss Coin Gente, eu já conversei com ele também Sobre as meninas Eu preciso só finalizar, tá? Porque o que ele fez não foi correto Mas eu vou resolver Calma, precisa ser Calma, tá, também Calma Ô, patroa, pode fazer uma pergunta aqui, patroa? Não Beijo pra vocês Boa noite Beijo, patroa Irma bem pequena é dói Ô, desgraça Ai, gente O povo quer ver o meu mal Eu vi que isso é inveja, né? Ele jamais faria alguma coisa O Sam chamou o seu amor de amor Ah, o Sam pode O Sam pode tudo O Sam dá em cima do biquinho O Sam, eu e o Sam A gente é irmão de alma Então ele pode Não é verdade, tropa? Pô, me respeita Vamos sair de praia de boa noite Querido Não sei se você notou Mas salvei Tentei salvar sua vida Mas Tentei salvar Sua vida Hashtag Amor Hashtag Namorada Boa noite Eu não tanco Esse RP, tropa Eu não tanco Ô Raida Tá vendo? Ah, gente Fala sério Fala sério Fala sério Ah, hashtag Se eu pegar o Argadana morre Hashtag Pronto Agora sim Agora eu posso dormir em paz Fechou? Fechou, tropinha Falei, Vugo FN Bom Tropa É isso Uma boa noite Muito obrigada por hoje Obrigada pela... Eu não sei se você não tem